Oi, pra você que me conhece, eu sou o Lucas Guerreiro, o dono desse canal, o Invento na Hora. Não, pera. Fala aí, seus puto! Não, velho, tá muito canalha. Oi, eu sou o Cel. Vai se ver, vai se ver, vai se ver. E aí? E aí, minha gentezica desse Brasil, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, graças a Deus. Galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, né? Eu sei que eu dei uma parada de fazer vídeo e essas coisas, mas não foi por querer, né? Alguma coisa teve e foi meio por causa da minha vida pessoal que tava meio que se enrolando um pouco e talvez eu não tenha muito tempo pra gravar. Mas eu tô aqui, se vocês não conhecem o meu canal de games, eu tô postando vídeo lá também. Tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Tamo junto. Vou começar o vídeo nessa outra. Vou botar toda a vinheta. Eu não tenho vinheta, velho. Ai, fodeu. Se vocês estiverem me vendo assim, olha só que merda. Se vocês estiverem me vendo assim, meio estranho, com o rosto meio estranho, é que eu acabei de acordar e eu tomei um banho rapidão e comecei a gravar. Beleza? Então, o negócio é que hoje a gente vai falar de cinema, moleque. Porque eu amo cinema e esses dias eu tava assistindo cinema, né? Quase todo dia eu assisto cinema. Sempre tem um farofeiro, velho. Sempre. Sempre. Ah, Pedro, o que é um farofeiro? Aquele cara que tá lá, de Boreste, tipo, chega lá no cinema normalzão com um copo de Coca-Cola. Só que nesse copo de Coca-Cola não tem Coca-Cola. Ele não comprou essa Coca-Cola no cinema. Ele comprou um Guaraná, vamos supor, Coca-Cola, aí ele pega o copo de Coca-Cola, coloca a cerveja dentro, fecha e depois ele vai lá pro cinema e fala que é Coca-Cola. E, tipo, ele tá trazendo coisas fora do cinema pro cinema. Tipo, é... É, tipo isso, velho. Nossa, quem não entende essa pô? Segundo fato, cara, beber no cinema. Mano, não leva o bebê pro cinema, moleque. Porque o bebê fica... Não que eu tenha preconceito com bebês, né? Nada disso. Cara, não dá pra prestar atenção com o bebê chorando, tá ligado? Não tem como, sério. Já aconteceu várias vezes comigo aí de eu encontrar bebês. Dá vontade de matar o bebê mesmo, moleque. Dá vontade de... Terceiro fato é o spoiler de quem já assistiu o filme. Se for, moleque... Se você já assistiu o filme, não vai no cinema duas vezes, velho. Se você achou o filme legal, beleza, vai. Mas deixa quem não sabe o filme assistir, que isso é muito chato, mano. Tem, velho. Filme da hora, hein. Nossa senhora. Você sabe que ele vai morrer ali, né? Tá ligado? Caraca, velho. Filmezão, mano. Nossa, essa parte é muito foda. A mulher ali, ela trai ele. Ele dá um tiro nela, velho. É muito foda, sério. Olha essa parte. Ela morre, ela morre, ela morre agora, ela morre agora. E o pai dela vai vir ali e matar ela. Matar o cara que matou ela. Mano, mano. Que foda. É que sempre tem um cara que ele paga pra assistir... Paga pra assistir... Nossa, velho. Legal, hein, Pedro. Puta que pariu. Criticando o filme no meio do filme. Não criticar seja errado. Claro que não. Todo mundo tem o direito de criticar um filme. Afinal, a pessoa tá pagando por aquilo. Mas assistir Vingadores, moleque. Quem não sabe, Vingadores é da Mável. Vingadores contém uma série de superpoderes com superheróis. E é tudo fora do normal. Não que eu tenha preconceito com isso. Eu amo Vingadores, tá? Não entendam mal, tá? Mas, mano. Tem uns caras meio sem noção. Que eles vão pra assistir Vingadores. E aí, sabe o que eles fazem? Nossa, velho. Esse negócio não é muito relaísta, não. Nossa, quem vai voar de jeito... Puta que pariu. Vingadores, moleque. É Vingadores. Tá achando que eles são normais? Não, velho. É da Mável. Eles são superheróis. Eles vão voar. Eles vão jogar com o dele. Aí o cara fica... Só tem muitos feitos especiais. Esse negócio tem... Não, não acredito que eu paguei pra assistir esse negócio. Ó, pessoal boa. Que mentira. O mesmo é o preço da pipoca. Você vai no cinema e aí o filme é R$18. Não. Vamos fazer aqui. Um filme normal, acho que ele tá por volta de R$11. Com carteira estudante. Se for fundo, blá, blá, blá. Quem não tem? Eu tenho. Então eu pago mais ou menos esse preço. Mas quem não tem, moleque, paga um absurdo. Tipo uns R$23. Aí beleza, né? O preço do cinema é normal, tranquilo. E o pessoal vai comprar pipoca, moleque. Ué, filme sem pipoca é meio estranho, né? Eu, pelo menos, não gosto. Pra mim assistir um filme legal, assim, eu tenho que ter uma poca. Ou alguma coisa extra pra mim comer. Pra mim ir degustando e comendo e assistindo e zoando. O problema é que... Gente, moleque, que vai no cinema e eu tenho dó dessas gentes. Porque, tipo assim, eles pagam R$23 pro cinema de boas, tranquilão, na vida eterna. Mas o que acontece, moleque? Acontece que eles vão pagar R$23 e eles chegam lá no caixa pra pagar o cinema lá. Não, eles já pagaram, então eles vão pagar a pipoca. E a pipoca tá mais cara que o preço do cinema. Porra, vou comprar uma pipoca então, né, velho? Não vou assistir o filme não, só quero comprar a pipoca mesmo. O filme eu assisto em casa. Valeus, valeus. Puta que... Tá foda, hein, fera? Vai parar aonde? Isso, caralho. Puta que pariu, isso não dá certo, mano. E dá um ódio supremo assim que você fala. Puta que pariu. E aquele cara de 4,5 metros de altura na sua frente. Ai, meu amigo, que sensação boa de dar um tiro nesse cara. Se você é grande, você tem que sentar lá atrás e deixar as pessoas menores na frente ali. Porque é muito ruim. Você fica legítimo no cinema. Ô, é, moço, você pode dar uma licença. Ah, valeu, valeu, hein, pera. Valeu. Não, agora é você que tá atrapalhando, moço. Pode dar uma faca de marcar e falar obrigado. Obrigado, obrigado. Não, moço, você tem que... Moço, não, pera. Moço, 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 não. Galera, esse foi o vídeo. Muito obrigada aí pela sua audiência. Muito obrigada por você que assistiu até aí. Eu sei, o vídeo não foi tão legal como você esperava que fosse. Mas foi um vídeo pra não deixar um canal sem vídeos e sem vídeos. E tá sendo muito difícil pra editar. Eu tô edição aqui agora. Tô fazendo essa despedida aqui pra ver como é que sairia. Se eu precisaria de gravar de novo. Mas até que saiu legalzinho. Então, muito obrigada aí por você que assistiu até aí. Tamo junto. Aquele abraço. Fui!